Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como falei hoje lá no Instagram, então estou aqui fazendo esse vídeo pra falar um pouquinho pra vocês aí de como foi o exame de ontem, né? Primeiramente quero mais uma vez agradecer a cada um que comprou os adesivos, superamos as expectativas, acabamos, quando a gente foi fazer as contas, quando a gente começou a montar os kits, a gente fez, meu Deus, acabamos vendendo mais do que a gente tinha aqui disposto no nosso guardadinho aqui em casa pra fazer a venda, nosso estoque, mas a gente vai mandar fazer mais, todos vão receber seus adesivos, fiquem bem tranquilos. Então muito obrigada a cada um que ajudou a gente nesse momento, que Deus abençoe. Então ontem eu fui lá, fui no Instituto do Coração aqui em Joinville, me consultei com o doutor Márcio Bonilha, a consulta a gente já faz junto com a consulta o eletro, né? Já vem o valor junto ali, né? Que é R$350,00 a consulta e o eletrocardiograma. O eletro, com a graça de Deus, tudo bem, tudo certinho, tudo ok. Porém, pra que não ficasse nenhuma dúvida, né? Até porque são quase dois, são dois anos usando corticoide numa dosagem muito alta e o corticoide ele lesiona muito o coração, né? Então a gente achou mais interessante, o médico, né? Achou mais interessante que a gente fizesse um ecocardiograma. Esse ecocardiograma, ele também, ele custa também R$350,00. Nós conseguimos também fazer ele ontem. E também, graças a Deus, tudo bem, tudo certinho, né? Esse, acelerar o coração demais, principalmente quando eu faço alguma atividade, né? Quando eu vou tomar banho, né? Agora, porque eu tomei banho, então eu tenho que me deitar aqui uma meia hora, 40 minutos pra mim conseguir me recuperar do banho. É como se eu tivesse corrido uma maratona, digamos assim, né? E o coração, ele vai ali a 140 e isso é muito desconfortável. Então a gente tava com medo que tivesse já algum problema em virtude do uso do corticoide. Mas com a graça de Deus, deu tudo certo os exames, né? A gente ficou muito feliz porque é algo a menos pra gente se preocupar. São várias coisas que é importante a gente levar em consideração quando a gente faz o uso do corticoide, né? Ele salva a vida, mas ele também traz outros desconfortos, né? Como essa questão do sobrepeso, a pele muito fina, as lesões que aparecem na pele. Os nossos dentes ficam fracos. Então eu também já tive que ir em dentista, já tive que ir em oftalmologista. Mas graças a Deus, tudo bem até aqui. Então os dentes, né vida? É. Os dentes, o coração e os olhos estão tudo bem, graças a Deus. Ainda não chegou a gerar nenhuma lesão significativa. O meu tratamento continua. Amanhã, amanhã não, quarta-feira que vem dia 12 de janeiro. Eu faço a terceira quimioterapia, né? Então eu bato na metade do tratamento. Alcançando a metade do tratamento, daí vão vir novos exames, novos hemogramas, novos exames de sangue, exames de orina, né? De proteinúria. Pra gente fazer uma avaliação de como que tá a minha função renal, de como que o meu organismo tá reagindo à ciclofosfamida, que é a medicação da quimioterapia, e a gente vai começar a redução desse corticoide. Começando a redução desse corticoide, esses efeitos colaterais e esses outros medicamentos que eu tomo, como metotrolol, enalapril, simvastatina, e uma série de medicamentos que eu tomo junto aí, eles vão começar também a diminuir. E com isso também vai melhorando os outros aspectos e melhorando a minha qualidade de vida, né? Então eu tirando a corticoide, eu vou passar a usar uma outra medicação pra poder tratar a minha função renal, né? Pra que meu rim, ele se mantenha funcionando, né? Então a gente tá bastante esperançoso, né? É lógico, cada quimioterapia é um passo que vai à frente, apesar de a gente saber a luta que é, que cada vez que a gente faz é bem desconfortável, assim, é tranquilo lá na hora de fazer, não é nem um bicho de sete cabeças, mas a recuperação, assim, é judia um pouquinho, é muito enjoo, tontura, a gente fica meio fraquinho e tal, né? Mas já sabemos como é e já estamos preparados pra superar mais essa, e alcançando essa metade do tratamento aí, e chegando nessa fase de trocar a medicação, a gente vai conversando aqui com vocês, atualizando vocês, que, acredite, teve momentos que eu pensei em não compartilhar, né? Até porque a gente sempre falou, o objetivo do nosso canal sempre foi levar coisas boas, de incentivar você a cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, de você ter contato com a natureza, de fazer uma coisa diferente, de se aventurar. Esse sempre foi o objetivo do nosso canal. Mas o retorno que a gente tá tendo de vocês é tão bom pra mim, é tão bom, que vocês não acreditam a força que dá pra gente de não desistir, tá? Obrigada a cada um que vem ajudando a gente, que tá fazendo toda a diferença, tá permitindo que o Jefferson fique em casa cuidando de mim. E isso não tem palavras pra mensurar a gratidão que tem no nosso coração. Obrigada pela generosidade de cada um, e que 2022 seja repleto de saúde pra nossa vida, pra vida de cada um. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. E... Aventure-se! Sempre! Aventure-se! Aventure-se!